O trabalho voluntário junta aprendizagem com solidariedade e transforma crianças e jovens em pessoas melhores. E pessoas melhores ajudam a formar uma sociedade melhor, que ajuda a formar um mundo melhor. Para isso foi criado o Selo Escola Solidária, para reconhecer as escolas que incentivam o trabalho voluntário entre os alunos. Inscreva-se na escola e mostre a todos que ela faz parte da construção de um mundo melhor. Educação, a gente vê por aqui.